Sabia que cerca de 80% da população mundial pode sofrer com dor nas costas? O dado é da Organização Mundial da Saúde e a busca pela fisioterapia é importante no tratamento e também na prevenção. Acompanhe na reportagem de Letícia Miyamoto. No início, apenas um incômodo que rapidamente desaparecia. Mas com o tempo, a dor passou a chamar a atenção. Maria Cardoso trabalha como designer de sobrancelhas há nove anos. Sempre na mesma posição durante os atendimentos, precisou buscar ajuda. Tá sempre no mesmo movimento, sempre tá numa posição mais assim, normalmente sempre na mesma posição. Então acaba incomodando a minha lombar, as costas. Então eu sempre procuro tá fazendo um atendimento e tal pra dar uma aliviada. No ano passado, mais de 2 milhões e meio de pessoas no Brasil receberam benefícios por incapacidade temporária pelo INSS. De acordo com dados do Ministério da Previdência Social, a hérnia de disco lidera o ranking das doenças que resultaram em afastamento do trabalho, com mais de 51 mil casos. Em seguida, aparece a dor lombar, com cerca de 47 mil registros. A Organização Mundial da Saúde estima que, pelo menos, 80% da população mundial poderá sofrer em alguma fase da vida com dores nas costas. O percentual elevado, de acordo com o órgão, é causado principalmente pela má postura corporal. O que torna imprescindível a adoção de medidas preventivas dentro e fora do trabalho. É o que avalia o fisioterapeuta da Casa Florá, Renan Justino. Quando a pessoa já vem prevenindo algo que pode acontecer no futuro, o resultado é muito mais rápido. Acaba que ela consegue ter melhoras significativas na primeira sessão. Muitas vezes, também, se ela vem já de um período doloroso, que ela já vem com sintomas, também pode ter melhoras. Mas não são melhoras que ela vai conseguir deixar de vir com uma facilidade maior. Ainda de acordo com o profissional, a maior parte das pessoas que buscam o serviço terapêutico já apresentam déficit na qualidade de vida. Normalmente, quando a pessoa vem buscar o serviço fisioterapêutico, ela já está num momento que tem um déficit da vida dela, na qualidade de vida. Então, ela é uma pessoa que tem muita rigidez, tem uma perda de mobilidade. Então, isso gera um impacto no dia a dia dela, nas atividades do dia. Os especialistas ainda esclarecem que as dores na coluna costumam melhorar naturalmente com o tempo. No entanto, sem o tratamento considerado adequado, outros sintomas também podem ser identificados. Quando a rigidez e a fraqueza começam a ter uma melhora, ela consegue já retomar as atividades. Normalmente, isso demora mais ou menos uma, duas semanas. A pessoa consegue já ter uma diminuição significativa nas dores e ela já começa a retomar as atividades. Para as duas situações? Para as duas situações. Normalmente, a hernia discal, ela é uma dor que, com o tempo, ela tende a melhorar por si só. Só que a questão que fica instalada ainda e o que faz a pessoa não melhorar de fato, é que ainda a fraqueza e a rigidez continua. Em caso de qualquer sinal de doença relacionada à coluna, um profissional da área poderá confirmar o diagnóstico. Obrigado. Obrigado.